Fala mais amigos, tudo bem? Eu sou o Andari e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rust, galera. E dessa vez eu nasci na base desse camarada chamado Sniper de Elite. E a gente vai fazer uma treta com os vizinhos dele aqui, que eu não sei quem que é. E vamos em frente, cara. E aí, cara, nem sempre você tem bom vizinho, né? Tentar dar uma lição neles lá? Bora então. Bora, Sniper. Tava aqui no chat e ele mandou uma mensagem pra mim. Nasci na casa dele. E os caras tão de pistola ali, né? Tão de pistola, né? Beleza. Ele me equipou com capacete, jaqueta de placa de trânsito, 60 balas de pistola, quase que eu usei o kit médico, machadinho e isso aí. Vambora. A base logo aqui em frente. A base logo ali, né, cara? Aqui, ó. Beleza. Ó, a base dos caras é ali. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma... Ele vai fazer uma construção aqui, pra gente ir por cima. Olha isso, olha isso. Vambora, meu camarada. Vambora, meu camarada. Olha isso, olha isso. Vamos devagar, vamos devagar aqui agora. Vamos devagar aqui agora. Tá entrando por cima. Tem player aqui. Ó. Ó. Eles tão ali. Passaram do outro lado. Tô abrindo a porta. Tô abrindo a porta. Vamos subir a escada agora. Calma. Calma. Tá aqui embaixo. E aí, a base dos caras aqui. Ó. Eles vão descer aqui agora. Os caras tão desesperados. Eu não tô falando com ele no wipe, mas justamente... Não dá merda, tá ligado? Tenho. Ó. Aqui. Nada pra tocar. Tá escondido nas moitas. Tenta achar nós. Vai, demorou, mano. Ó, o cara tá aqui dentro. O cara tá aqui dentro, ó. É a boca, jovem. É o alemão todo aqui, ó. Ih, caramba. Olha isso. Pô, tem cara vindo aqui por cima também. Vou ficar ligado aqui. Ó, vou abrir a porta. Vou abrir a porta. Vou ficar ligado aqui. Vou marcar ali. Vai ficar brincando de Barbie dentro de casa? Vem pra cá. Ô, chope. Pra cá, jovem. É. Ai, caralho. Um já foi pro saco. E eu? Cadê o alemão? Chamou o alemão lá. E aí, eu e o Andro. Vigia a porta ali, Andro. Primeiro invasão. Um cara já foi pro saco. Dá comida aí. Pega a comida aqui que eu tô na merda. Acabou. Ó, ligaram a fogueira ali, hein. Opa. Boloso, suboloso. Opa. Uou. Eita. Ó, o cara tentando sair por debaixo. É por debaixo que ele tá saindo? Tem tiro lá atrás, hein. Tiro lá atrás. Ô, delícia. Pega a arma, pega a arma. Pega a arma dele, Andro. Pega a bala aqui, Andro. Pega a bala aqui, Andro. Vou pegar, vou pegar. Aqui no corpo dele. Segura, segura, segura. Peguei. Vem pra cá. Peguei. Sai daí de dentro, sai daí. Sai daí de dentro, sai daí. Ali tem cara ali, tem cara ali. Ai, meu Deus. Cuidado. Tem mais ali, tem mais ali do outro lado. Olha, a mão chegando aí. Vou morrer, cara. Matei, matei. Vou morrer, vou morrer. Me levanta aqui, me levanta aqui. Cadê você? Você entrou? Tô aqui dentro, tô aqui dentro, tô aqui dentro. Códio de vida. Dá vida aí, dá vida aí, cara. Tô na merda. Sou eu, sou eu, sou eu, porra. Sou eu, caralho. Ai, meu Deus. Era eu, velho. Era eu. Tem um cara que tá na porta ali? Ah, não. Ai, meu Deus. Tô na merda, cara. Acabou o kit médico. GG, né? Cuidado. Fica mirado aí na porta. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô na merda. Pega aí no chão, pega aí no chão. Olha, eu peguei. Fica mirado aí na porta. Cuidado, cuidado. Fica mirado aí na... Tô aqui fora, aqui. Cuidado. Beleza. Você entrou ou você tá onde? Eu tô aqui. Estão subindo aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado que eles estão subindo aqui. Beleza, beleza. Caralho, cara. Primeira vez que eu me invado numa base, assim, tipo... Sangue frio mesmo, né? Se botar a cara, vai tomar. Vem, morra alemão. Morra alemão. Fica mirado na porta dele aí. Tá ali, tá ali, tá ali. É você aí fora? É você aí fora, né? Caralho, calma aí. Calma aí que ele tomou uma. Calma aí que ele tomou uma. Relaxa. Calma aí que eu tô sangrando. Caralho. Menos um, menos um. Caralho, eu preciso de vida. Preciso de vida, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui do outro lado aqui. Dá vida aí, velho. Come aí, come aí comida dele. Estou sangrando, tem embandagem aí? Caralho. Aqui embaixo, aqui no buraco. Caralho. Calma aí. Matei, matei, matei. Caralho, gente. Que teta. Calma aí que eu vou te levantar, cara. Levanta aqui. Vamos. Vamos lá. Ai, caralho, caralho, caralho. Calma, calma, calma. Mataram o camarada. Filhos da puta. Tá me procurando, tá me procurando. Ele vai entrar na porta, ele vai entrar na porta. Matei, matei. Bandido. Caralho. Caralho. O cara fechou, maldito. Estou na hora de ir embora, estou na hora de ir embora, cara. Ah, meu irmão. Roubei o cara. Deixa eu meter o pé agora. Roubei a bolt dos caras. Roubei a boca toda. Uhul. Caralho. Morte do camarada não foi em vão. Merda, merda, merda. Mas tá bom, cara. Deu pra uma treta bonita. Meu Deus do céu. Olha isso. Deixa eu fazer uma mandagem aqui. GG, GG. Bom, deixa eu voltar pra casa do camarada ali. Levamos uns caras ali, bonito. Só não conseguiu. Aqui, cara. Deixa eu voltar pra casa aqui. Deixa eu voltar pra casa das paradas aqui. Nossa senhora. Não, nossa senhora. Roubei a porra toda, cara. Muita coisa do cara ali que estava armado. Peguei ele. Peguei muita coisa. Entra, entra, entra. Vai, feche aí. Bota aqui e vambora. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Tá louco. Você tem comida aí? Ah, velho. Eu tava com pouca vida. É, eu tô ligado. Aqui não, eu tô fazendo bandagem aqui, ó. Pega aqui no chão. Beleza. Caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir. Bastante bandagem. Vou com essa arma aqui agora. Cara, eu tô com uma bolt aqui. Peguei até a bolt do cara. Pra ter noção. Olha isso. Eu vou deixar a bolt aqui, tá ligado? Eu vou deixar a bolt aqui, né? É melhor. Tô com... Tô com bala não, cara. Só tem bala de pistola e bala de... Só bala de pistola, só. Só bala de pistola. Vamos lá? Tem aqui uma camisa aqui, ó. Uma camisa de... Que eu deixei do cara aí que eu peguei. Peguei que eu aveia porra toda deles. Pega a bota também pra você aumentar a vida aí. Toma. Quer escudo aí? Quer o meu escudo? Já é. Toma aqui o escudo. Não, fica. Que o seu aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, pera aí. Só o co... Vamos embora. Vamos embora então. Toma o escudo aí, cara. Toma o escudo aqui. Põe ele, por favor, por favor. Então tá. Tô na merda aqui. A gente tem que ter comida, mas tudo bem. Vamos embora. Vamos seguindo. Não sei se eu consegui pegar tudo do cara, não. Não sei se eu peguei tudo do inventário dele, não. Mas eu peguei muita coisa dele, cara. Então vamos seguir lá. Agora no xiu, xiu. O xiu aqui. Se não é pegar, tá na luta. Pô, tem um cachorro ali, maldito. De novo, de novo. Mesma coisa. Pulou. Pulou de novo. Tomou um tiro ali. Você carrega. Olha o cara aqui atrás. Calma, calma. Vai descer. Vai descer, vai descer. Ele vai descer. Tá, vai lá, vai lá. Se descer, vai tomar. Se descer, vai tomar uma. Eles estão segurando aqui. Eles estão segurando. Tá ali em cima. Levanta, 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 levanta. Merda, 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 merda. Opa, errou. Calma, segura. O cara morreu de novo. Ai, merda, já era. Mas a Bolt a gente levou. A Bolt a gente levou. Conseguimos. Muita treta. Os caras ficaram putos. Morremos, mas morremos felizes, hein, cara. Eu dei bandeira. Eu dei bandeira aquela hora lá que você falou que o carinha tava lá. Eu dei a cara, velho. Eu tava sem vida. Tu não podia entrar ali não, cara. O cara chegou rasgando ali. Ele era um péssimo lugar pra ficar também. Eu tava miradão, eu marquei, velho. Eu peguei a Thompson ainda, tentei fuzilar ele, mas o cara deu uma de doze e já era. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Rust de hoje, galera. Se você tá gostando da série, deixa o teu like e deixa no comentário o que você tá achando. E se você não for inscrito no canal, tá chegando pela primeira vez e tá gostando do conteúdo, se inscreva, cara. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça que tem vídeo novo todo dia, 11h30 da manhã, lives segunda, quarta e sexta, aqui no YouTube, às 7h30 da noite. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí